Olá meus amigos tudo bom com vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal vou trazer mais uma opção de adubação de adubação para floração né eu testei aqui nessa planta deu muito certo testei algumas outras plantas também o resultado foi ótimo olha só como estão bem floridas e hoje vou trazer essa dica para vocês mais uma dica né de adubação adubo caseiro é o adubo feito da semente de abóbora é ótimo vou ensinar para vocês como foi que eu fiz e como utilizar na planta bem pessoal para fazer a farinha da semente da abóbora primeiro eu torrei ela né coloquei ela em uma panela coloquei no fogo e mexi durante 8 minutos de 8 a 10 minutos ela já fica assim ó sequinha facilita bastante para a gente triturar ela agora vou triturar ela e vou e logo em seguida vou mostrar para vocês como utilizar nas plantas né vamos fazer adubação lembrando que essa adubação é excelente para as nossas rosas do deserto florir né estimula bastante a floração testei deu muito certo e agora estou passando para vocês vamos lá né agora vou triturar elas aqui pessoal não tem muito segredo né é só colocar no liquidificador e triturar normal né como se fosse qualquer outra coisa não se preocupe não vai cegar a lâmina e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha só pessoal como ficou ficou essa farinha né esse adubo agora vou mostrar para vocês como utilizar nas plantas lembrando pessoal que aqui também o ideal é deixar mais alguns dias né deixar ela secar um pouco mais né ela está um pouco úmida mas se quiser usar já pode agora vou mostrar para vocês como utilizar bem pessoal para vocês utilizar esse adubo aqui vocês vão usar uma colher de sopa mais ou menos desse tanto aqui ó para cada litro de substrato e como aqui é um vaso de um litro aí tem mais ou menos um litro de substrato aí vocês vão utilizar uma colher daquela é nesse vazio mas se for um vaso desse aqui de mais ou menos dois litros vocês vão utilizar duas colheres e assim sucessivamente né se for três litros usa três colheres ou quatro litros usa quatro colheres vou mostrar para vocês como utilizar né aqui vocês vão fazer o seguinte vocês vão afastar a terra assim da lateral do vaso e vou colocar a colher do adubo para ser espalhadinho terminou de colocar aí vocês cobre com a terra que vocês tiraram né não precisa ficar 100% coberto pronto pessoal aqui está adubado é bem provável que daqui a 60 dias no máximo essa planta já vai estar com flor né ela já é uma planta um pouco velha já tem oito meses com certeza ela vai começar a produzir flores né é esse negócio de ter adubo adubo milagroso né que o pessoal fala aí na internet usa uma colher disso daqui a 15 dias aqui está florido isso não existe pessoal principalmente se for adubo orgânico né aqui se for rápido vai ser com 30 dias né no máximo daqui a 30 dias no máximo não né a média mais ou menos daqui a 30 dias já vai estar começando a soltar botões e com 60 dias vai estar com flores assim né olha só utilizei nessas plantas olha só como estão bonitas bem pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí